E as ações de lançamento do Toyota Etios, novo compacto da marca, não param. No último final de semana, Pernambuco recebeu o Etios Connection, evento que apresentou o carro para clientes do Nordeste. Oportunidade única para conferir com antecipação o carro que em breve estará nas concessionárias. Sucesso, muita gente, tanto aqui no salão Etios Connection como na loja, maravilha mesmo, pessoal participando bem. Achei uma estratégia de marketing avassaladora, porque primeiro é ter essa possibilidade de ter um contato privilegiado que o público em geral não vai conseguir ter. Colocamos uma meta lá que é vender tudo, tudo. Pela quantidade de clientes vai faltar carro, vai faltar carro. E a procura já está superando, já está se formando lista de espera? Superando. Desde o primeiro momento que saiu a notícia, já começamos com alguns clientes querendo fazer esse tipo de pré-pedido, na verdade. É, e a procura pelo carro é grande. Mas no evento, além de conhecer os detalhes do Etios, os clientes também puderam conferir o Prius, veículo híbrido mais vendido do mundo, e o Toyota 86, esportivo da marca, lançado recentemente no Japão. Os veículos foram expostos em um stand exclusivo da Toyota, com 700 metros quadrados, no Shopping Center Recife. Sem sombra de dúvida, a Toyota pensou muito no espaço. O espaço do carro, comparando com os seus concorrentes direto, muito bom. Só você indo na loja, ou como for no espaço Connection, é diferenciado. A Toyota fez realmente um carro digno do nome da marca. E o Toyota Etios parece realmente ter agradado os clientes. É, Toyota, né? Então já tem a confiança, né? Todo mundo já conhece a marca Toyota pela Corolla, né? Então a gente já sabe muito bem que é com confiança, né? Porque a marca Toyota é uma marca que é bem pensada no mundo inteiro, né? Ela já tem carros que já se estabeleceram no mercado mundial, não tem jeito. Alguém pode até nem curtir o visual do carro. Mas quando se falar em tecnologia, como é que foi feito, e quem é as cabecinhas, quem é a sociedade para construir essa tecnologia, o carro fica aprovado, não tem jeito. Realmente o carro é muito espaçoso por dentro, muito confortável, realmente me surpreendeu bastante. E a Toyota está de parabéns e tem tudo para ser um lançamento aí, vai entrar de muito forte no mercado. Vale a pena, para ter o conforto desse carro e toda a segurança que a marca dá, com certeza vale a pena esperar. O Etios foi lançado em São Paulo, na fábrica construída especialmente para o modelo. Jornalistas de todo o Brasil participaram do test drive de mais de 250 km para testar todas as versões disponíveis. O Etios chega com duas opções de motorização, 1.3 e 1.5 litros, além de duas possibilidades de design, hatch e sedã. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma